Música Depois que teve filho, Valéria descobriu que tinha também uma outra vocação, a de ensinar. Ela é estudante do curso de pedagogia. No estágio, aprende como comandar uma sala de aula sozinha. E não vê a hora disso acontecer. Uma coisa que me encanta muito é ver o olhar de uma criança quando ela consegue fazer algo que até então ela não conseguia fazer sozinha. Poder contribuir para isso é uma coisa que me motiva muito, é bem legal. Dentro do ambiente escolar, o curso de pedagogia habilita o profissional a dar aulas na educação infantil, Educação Fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano, além de realizar atividades em outras áreas da gestão do ensino. Grande parte dos estudantes de pedagogia focam a carreira na docência e nas possibilidades de ascensão nos cargos e gestão que os sistemas de ensino proporcionam. Como, por exemplo, ser o diretor, um vice-diretor, um coordenador pedagógico também. Quando se pensa no pedagogo, logo se associa ao professor. Figura de extrema importância ainda. Mas o leque da profissão ficou tão amplo que extrapolou os limites da sala de aula. Eu posso citar também a pedagogia hospitalar. Então ele organiza a brinquedoteca e ajuda as crianças nas tarefas escolares nos quartos, no momento em que essas crianças doentes estão dispostas a realizar essas tarefas. Independente da área de atuação, o estudante de pedagogia tem que estar preparado para os desafios que irá enfrentar no mercado de trabalho. Se for seguir a carreira de professor, por exemplo, dominar a tecnologia, hoje, já é uma exigência. Isso enriquece, ainda que a gente considerasse apenas a atuação do professor em sala de aula. Só que, como ele transcende a isso, a formação dele tem que também transcender, tem que ser mais ampla. Valéria nem saiu dos bancos da universidade, mas não consegue se ver fazendo outra coisa. O meu perfil, sem dúvida, é sala de aula. É o que eu gosto, onde eu me sinto bem, sinto que realmente faz valer a pena todo o trabalho, todo o estudo. É onde eu me encontro e fico feliz, na sala de aula mesmo.